E aí, censuradas? Finalmente os lançamentos de filmes lésbicos estão bombando nas telinhas e telonas pelo mundo e eu tô cheia de conteúdo pra indicar pra vocês. Mas, infelizmente, ainda é difícil encontrar filmes com protagonistas LGBTs negros e negras. Só que eu encontrei. E lógico que eu trouxe alguns pra mostrar pra vocês, né? Por isso, já deixa o seu like e vamos pro vídeo. A primeira dica é uma estreia lésbica africana super polêmica chamada Rafiki, que significa amigo ou amiga. O filme entrou pra história como o primeiro representante do Kenny no festival de Cannes. Ele conta a vida de Kena e Zeke, duas garotas vizinhas que vão se conhecer pelas ruas de Nairobi. Ignorando as rivalidades políticas entre suas famílias, vão viver um amor proibido que vai afetar a rotina da comunidade conservadora em que vivem. Então as garotas vão ter que escolher entre experienciar o amor que partilham ou se distanciar pra ter uma vida segura. Além de escancarar a realidade homofóbica do país, Rafiki vai mostrar também a dificuldade das meninas em relação às famílias e ao poder que a igreja exerce sobre a comunidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas o filme é uma espécie de Romeu e Julieta lésbico inspirado no romance Jambula Tree, de Uganda. A controvérsia se deu por conta dos atos LGBTs serem ilegais no Quênia. Na verdade, não só lá, mas em 38 dos 54 países do continente africano. Inclusive, em alguns desses locais, a homossexualidade é punida com a morte. Então eles censuraram Rafiki, baniram a exibição do longa e a diretora ainda corria o risco de ir presa, mas ela resistiu à censura e entrou com a ação na Suprema Corte pra conseguir que o longa fosse exibido pelo menos durante 7 dias no seu país. Porque pra quem não sabe, pra o filme conseguir uma vaga no Oscar, ele tem que pelo menos ser exibido no seu país de origem durante 7 dias. E ela conseguiu que isso fosse feito exatamente durante 7 dias, porém só pra adultos. No fim das contas, o filme representou um marco histórico pra uma comunidade LGBT da África e foi o filme com mais peso político do Festival de Cannes de 2018. Fora o sucesso de bilheteria colossal que ele atingiu no seu país, ultrapassando até filmes hollywoodianos. Outra coisa importante é que esse escândalo todo, somado à abertura de um processo judicial sobre a descriminalização do sexo homossexual no Quênia, abriu um debate nacional que pode mudar o país pra sempre. extravaganza, shade, strike a pose, realness, shantay ou stay. Será que você já sabe do que eu tô falando? Dica, não é de RuPaul's Drag Race. Ah, agora eu te peguei, né? Mas seu palpite não foi ruim não, porque se você é fã de RuPaul's Drag Race, você precisa assistir a Paris is Burning. Bom, o filme em questão está disponível na Netflix e é um hino sobre a cultura drag queen. Ele é um clássico dos anos 90, considerado um documentário inestimável pra o fim da era de ouro dos drag bailes de New York. Nele a gente acompanha a realidade dos frequentadores da casa noturna Paris is Burning durante sete anos. O local ficou famoso como um ponto de encontro seguro pra comunidade LGBT da época, onde eles podiam se expressar como quisessem e aspirar por dias melhores. Lá rolavam várias competições em formato de desfiles por categoria, que foi o que deu origem ao bordão Category Is. Também tinha o Vogue, né? Que é um estilo de dança tradicional da época, onde as competidoras podiam aliviar a tensão e a sua agressividade de forma saudável. E tinha também as Houses, ou seja, as casas de cada família drag queen. Mas tudo isso vocês vão entender direitinho quando assistirem o filme, tá? Todo esse movimento de contracultura que a gente vai ver em Paris is Burning, apesar de ter uma fachada de entretenimento, ela é, na verdade, o reflexo do contexto histórico que a comunidade LGBT estava vivendo no momento. Todo mundo que era diferente do padrão era marginalizado. Ou seja, travestis, gays, negras, latinas... E isso dificultava o acesso até mesmo a recursos básicos, como moradia, educação, saúde, segurança... Então as pistas de dança dos clubes undergrounds novarquinos eram onde se podia transcender a vida cotidiana e ser o que você quisesse ser. E onde as competidoras podiam passar de oprimidas a lendárias em apenas um desfile. Então o documentário mostra que a arte drag é resultado de um processo histórico e que a cultura LGBT é sinônimo de resistência. Até hoje o filme é um dos registros mais ricos sobre a comunidade gay. Ele recebeu vários prêmios e quase foi indicado ao Oscar. Mas acredita-se que isso não aconteceu por conta do preconceito com o tema gay naquela época. Inclusive o famoso RuPaul em todo o seu programa, a Madonna com o Vogue e a Lady Gaga com o House of Gaga, por exemplo, tem esse documentário como inspiração e fonte de referência. 1, 2, 3, 4 Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu já trouxe outros filmes com protagonistas negras LGBTs aqui no canal. E se você não viu ainda, tá esperando o quê? É só clicar aqui no card e ir direto pra lá. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todos os outros vídeos que eu vou trazer toda terça, quinta e sábado, às 22h. Me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse tema e se tem outro filme com protagonistas negras LGBTs que vocês querem que eu traga. Antes de sair, não se esquece de se inscrever no meu outro canal que é o VickyFaquinhaTriz e me seguir no Instagram que tá aqui na tela, ok? Um beijo e até logo! VickyFaquinhaTriz VickyFaquinhaTriz